Fala meus amigos, posso fazer minha introdução? Não tenho tickets para o show não, muito bem-vindos, tudo bem com vocês, aqui é o Rokan, nesse vídeo daremos continuidade a nossa série de GTA Vice City, nós estamos no terceiro episódio O cara não deixa eu fazer minha introdução, cara Aqui a pouquinho, aqui a pouquinho, então, então nós estamos no terceiro episódio da nossa série de GTA Vice City, então a gente já recebeu aqui duas ligações do Sony cobrando aquele dinheiro, né, da nossa mercadoria que foi roubada E essa ligação anônima pedindo para a gente ir lá no telefone público, e essa gatinha poligonal presa aqui nesse arbusto, deixa eu pegar esse carrinho, cara, vamos dar uma ida Nós temos missões aqui, Coronel Cortez, Avery Carrington, vamos no Coronel Cortez, que fica... bem que a gente pode ir ali no telefone, vamos ali no telefone Vou botar aqui naquela rádio Não, vocês acreditam que eu tomei um copyright do YouTube de alguns metros segundos que ficaram no primeiro vídeo Aquela música que tava tocando de fundo na primeira cutscene, cara, tem algumas coisinhas que os caras fazem que são muito, muito assim, abusiva, né Eu sei que o pessoal tem o direito de ter a... o criador cria a sua música e alguém copia e isso é errado Mas eu não tenho culpa do negócio estar bem baixinho na cutscene e acabar pegando isso, né, então Atropelamento Entregas restantes Carl Pearson, entregador de pizza, ele não pode completar suas entregas Ah, a gente tem que matar ele antes dele completar as entregas dele Pois é, cara, voltando pra aquele assunto lá do bloqueio de conteúdo Eu entrei com uma reivindicação, né, contra o YouTube, porque... eu não acho correto, véi Você usa um pouquinho da fração e... e nego já... já manda bloquear o vídeo, desmonetizar Cara, eu acho que eu não vou conseguir pegar esse maluco pra essa banheirona, né, véi Vamos ver se eu consigo alcançar ele na linha reta Agora eu acho que alcança ele não virar Ah, pô, ele vai ficar circulando o bloco Mas ainda tem bastante entrega pra fazer, então dá tempo de deitar a criança Pois é, no último vídeo a gente fez aquela missão lá do tumulto Vou pegar ele por aqui Ah, o filho da mãe tá indo lá por trás, cara Trous-lo Trous-lo A gente fez aquela lá missão do tumulto Pro coronel Cara, que filho da mãe, véi Ele vai terminar o trem antes de eu alcançar ele, véi Mas também eu dirijo mal pra caramba Deixa eu ver se eu consigo alcançar ele por aqui Ó, vou bater nele bem aqui Cadê ele, cadê ele, cadê ele Ah, o que é coronel? Essa galera, véi Já era, perdeu o pregói Pronto Problema resolvido Tem algum dinheiro, dinheiro, não é dinheiro Tá, então vamos pra próxima missão Acho que a gente tá perto aqui do coronel Avery Tá, a gente tá mais próximo do coronel Cortez Vamos lá no coronel Cortez Dá licença Entrar aqui na missão do coronel Cortez Tinha que tirar essa roupinha, né, véi De operória Curdo traíra Mr. Versetti Colonel Thank you for coming Please sit Lobster No, thanks I am ashamed to admit that one of the causes of our mutual problem Appears to have been the loose tongue of a man I used to trust I've been carrying Gonzales for years But now, his incompetence reaches new heights It's only right that you kill Gonzales Did he do it? It's the money that's important to me For this kindness, reward you And then We will find your money together He will be at his penthouse Half drunk, probably Use this Use essa Brincadeirinha aqui Hum Vamos pegar essa Caranga vermelha aqui Que é melhor que a nossa Então, coronel Cortez Pediu pra gente matar Gonzales É aquele baixinho Gordinho Desculpe Eu cortei isso Porque lá do outro lado da cidade Entrar aqui na direita Aqui de esquina O apartamento dele Ele falou Parar por aqui E bora lá Fazer brincadeira Corre esse Baixinho Gordinho Você já era Meu irmão Eu vou ter que clicar Eu vou ter que clicar Essa grande boca Deu É Ele tem uma Duca Deve Lirando Você Dura Slime Bolet Tira Não 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 Passo pelas portas para voltar ao térreo. Partiu. Entra em um veículo. Ixi, estou com duas estrelas. Corre. Vamos vazar, vamos vazar. Não, não, não. Ixi, estou sem a roda. Estou sem a roda. Deixa eu ver o que eu faço. Cara, vou ter que roubar o seu carro. É que eles não vão conseguir me pegar porque está bloqueado pela porta do carro deles. Vou passar aqui. Acabou. Ixi, boy. Vamos voltar agora. O que é isso? Está anti-polícia, velho. Não, o carro está esfumaçando já. Tinha uma estrelinha ali, eu podia ter que pegou ela. Ah, gente, vamos entrar agora no paint spray para poder disfarçar nosso carro. Cara. Entra aqui. Entra aqui. E tudo magicamente é resolvido. Missão concluída. Vamos fazer mais uma missão do coronel? Bora lá. Coronel, para a gente ir para lá. Vou pegar para a direita aqui agora. Agora pulou para o lugar errado, cara. Se bem que a gente está passando aqui no Avery. Vamos. Vamos logo aqui. Taco de ferro. Nossa, cara, será que é aquela missão do aviãozinho que eu comentei com vocês? Come in and park yourself on the hide, son. Meu Deus, meu pai dizia que nunca se veja uma espécie de pedaço na boca, e, por favor, ele nunca se veja. Você gostaria de gostar de uma espécie de pedaço na parede de Kentucky? Não, obrigado. A gente está passando aqui. Não é uma espécie de pedaço na parede de pedaço na parede de pedaço. Vai pegar umas roupas de golfe no Jacksport. Vamos lá no Jacksport. E a gente precisa bater um carinha que está no campo de golfe. Vai agora para o campo de golfe. E um Leaf Links. Aqui do lado. Opa. Entrar aqui. Estacionar minha caranga aqui. E eles vão tomar nossas armas. O Alves está no driving range jogando golfe. Tenho certeza de que seja a última jogada dele. Como é que eu vou entrar com essa serra elétrica aqui, velho? Eu vou... Ela vai ficar de fora? Uai. Eles me deixaram entrar com a serra elétrica. Não pode entrar de... Não pode entrar de arma, mas pode entrar com uma simples serra elétrica, né? Vamos fazer a boa com a serra elétrica. Bora então lá do outro lado. Aproveitar e pegar aqui esse coraçãozinho. Não pega de carro. Mas também não tem problema, não. Vamos chegar na boa ali e já fazer... Quem é esse cara? O moço aqui está safe, velho. Cadê o velho aí? Vai. Estão me atropelando. Dá licença. Acho que ele vai ficar rodando. Ele não vai embora não, né? E aí? Levanta, velho. Nossa. Estão lidando com um cara com uma serra elétrica, velho. Bora lá caçar o cara. Bater de frente. Ixi. Parra aí. Vai lá tomar um banhozinho, vai. Isso. Vai lá tomar banho. Eu tenho que empurrar ele pra fora, porque ele não vai sair desse carrinho. E aí? Como é que faz? Pior que ele vai correr agora. Vambora. Não vai? Olha só que filho da mãe. Vai ele ir embora. Corre, Tommy. Corre. Eita, ele saiu. Será que dá pra pegar ele lá fora? Não. Não tem tempo pra isso não, velho. Cadê ele? Ah, ele correu lá pra trás. Vamos pegar ele. Ah, fugiu, velho. Filho da mãe. Tá, vamos tentar de novo aqui. Por que da última vez. E o Nubê. Cara, agora eu vou derrubar o carrinho dele, velho. Eu vou... Estourar o carrinho dele. Aqui. Pra que esses carrinhos não estouram. Bom, se eu vou estourar, é ele mesmo. Deixa eu só recuperar um pouco da estamina. E eu vou subir no pau. Pronto. Simples. Partiu. Eu não sei o que que eu Nubê na última vez. O traje campestre foi entregue no clube de golfe. Em Leaf Links. Aqui pra sair é pra cá mesmo. Não passa. Os idosinhos. Pronto. Do idosinho. Ok, tá safe. Partiu. Vamos novamente ali fazer a missão do Avery. Que que tá ali do lado. Iriota. Demolidor. Agora, olha aqui, filho. Eu tenho um problema e eu acho que você pode me ajudar com isso. Eu não sou um construidor. Não, eu estava pensando mais sobre suas habilidades de demolição. Agora, isso aqui, isso é o desenvolvimento como plano. E isso, isso é a propriedade que estamos procurando. Você está tentando dizer que esse novo bloco de oficina está meio que está na forma. Você se acertou rápido. Agora, eu vou ir embora da cidade por um tempo. E se aquele desenvolvimento de oficina pudesse ter enfrentado problemas estruturais e insurmontáveis, então eu... Como um indivíduo civil, você se sente obrigado a entrar em e salvar a rejuvenação de uma área importante da cidade. Onde eu posso encontrar mais caras como você? Vai para o fogão Top Fun, perto do canteiro de obras, que será demolido. A ceia é demolido. Tá. Ah, cara. Eu acho que essa daqui é a missãozinha do avião. Pelo amor de Deus. Pelo menos quando eu era criança, velho. Coordenação motora zero. Vamos ver se a gente consegue dessa vez. Estou jogando no mouse e no teclado. Eu não sei se vai ser bacana. Use o helicóptero de controle remoto para transportar as quatro bombas. Você deve soltar cada uma das bombas em um alvo. Você pode soltá-las em qualquer ordem. Para pegar uma bomba, leve o helicóptero de controle remoto perto de uma. Só pode carregar uma bomba por vez. Para soltar, aperte o CTRL esquerdo ou o mouse esquerdo. Ok. Se não acertar, você pode pegá-la e tentar de novo. Quando colocar a primeira bomba, a contagem da detonação será iniciada. Então é melhor a gente começar lá de cima para baixo. Você precisará aprontar o resto das bombas em sete minutos. Ok. Uma bomba, uma escada central permite acesso a todos os andares do prédio. Tá. Aqui vai para os lados. E esse cara aqui, ele gira. Onde é que a gente gira aqui? Quatro e seis giram. Cara. Filha da mãe que inventou isso daqui. Tá. Deixa eu pegar aqui o jeitinho. Deixa eu pegar o jeitinho. Pegou. Partiu, partiu, partiu. Cadê a escada aqui, cara? O primeiro tonel está ali, mas vamos começar lá de cima. Porque... O tempo já vai começar a contar. Não, se bem que o tempo está contando já. Vamos começar logo lá de cima que fica mais fácil. Eu acho que esse aqui é o último, não é? Cadê ele? Caraca, esse policialzinho aqui, esse guarda. Tá, fica em cima aqui. E aperta o zero. Ok. Vamos descer. Cara, talvez se tivesse controle a moto aqui, coordenação motora seria melhor, cara. Só que é Flórida dirigir no teclado. Não tem uma sensibilidade bacana. Bora ali, então, pegar a segunda bomba. A gente bota ali no segundo andar. É só chover. A gente está aqui no térreo. Vamos subir aqui para o primeiro andar. Vamos sacar esse policialzinho. Pé no saco, velho. Vou botar logo ali nessa segunda. Será que eu consigo? Pronto, resolvido o problema. Esse aqui está ali atrás. Essa madeira. Bomba plantada. Faltam só duas agora. Vamos agora lá pegar a segunda, a terceira. A terceira vai ficar no primeiro andar e a quarta no térreo. Cara, deixa eu deitar esse policialzinho. Porque ele está enchendo o saco, velho. Pronto, cara. Problema resolvido. Pelo menos os outros que estão com um martelinho não conseguem pegar a gente. Terceira bomba. Isso é aplicado ali no primeiro andar. Ainda tem mais três minutos. Eu acho que dá tempo. Tranquilo. Esse aqui, ele está ali para lá. Ok. Vamos vazar e pegar mais uma bomba última. Fica ali no térreo. Então, essa daqui vai ser rapidão. Oi, oi, oi. Coordenação motora do caceta. Estou em cima, estou em cima. Soltei. Pronto. Kabum. Que isso, olha. Bombeiro já chegou ali, cara. Missão concluída. Milão. Meu carrinho está aqui do lado? Ah, não. Missão finalizada, então. Pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de deixar sua avaliação. E acompanhe as outras séries que vão aparecer aqui nos cards logo no final do vídeo. Beleza? Um abraço. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto